Hoje a Micro 3 apresentará a você o Mr. Chef, o sistema que conquistou todo o mercado, não é isso Edson? Exato, Cris. Nós aqui na Micro 3 temos o Mr. Chef que é a solução completa para o setor alimentício, que contempla controle de estoque, vendas e financeiro, obtendo agilidade no atendimento e disponibilizando assim o rodízio maior de clientes em um curto espaço de tempo, promovendo a satisfação de seu cliente. O sistema Mr. Chef é um destaque no Brasil. Independente do tamanho da tua empresa, ele se adapta ao seu perfil de negócio e ao seu bolso. Isso mesmo, Cris. Temos também outros sistemas para todo tipo de comércio. Se você tiver alguma dúvida sobre automação comercial, pode ligar para a Micro 3, 39255000 ou acesse nosso site www.microtres.com.br. É isso aí, entenderam, né? Nós estamos falando de Micro 3, que é a linha de automação do Vale do Paraíba. Comer euch doали, né? north afim do mar Congravilidade. Meteor Fred. Valeu, né? E aí Fala. E aí E aí